Oi pessoal, aqui é Elisângela Varisto e nós vamos falar um pouco aqui hoje sobre o alho de cabeça e nós estaremos falando assuntos de extrema importância para você entender como ficou muitas dúvidas em relação ao plantio do alho, então nós estaremos aqui falando para você detalhes em relação ao plantio do alho. Na verdade estaremos falando sobre o clima, luminosidade, irrigação, plantio e colheita. O alho é uma planta que pode atingir de 50 centímetros até 150 de altura, que forma um bulbo que contém vários segmentos, normalmente denominados dentes de alho. Eles podem ser consumidos tanto cruos quanto cozidos ou assados, sendo geralmente utilizados como tempero ou condimentos em diversos tipos de prazos culinários devido ao seu sabor marcante. Embora menos utilizados, as folhas jovens, os escapos, ou seja, os caules das flores, as flores, os bubilhos que surgem junto das flores e as sementes também podem ser consumidos. Muito utilizado popularmente para fins medicinais, alguns estúdios indicam que o consumo regular de alho oferece benefícios cardiovasculares, além de possuir outras propriedades medicinais benéficas. No entanto, o consumo de alho produz um odor característico no corpo e mau hálito. Pessoas que ingerem regularmente ácido acetilacitílico ou outras substâncias anticoagulantes devem evitar o consumo de alho, pois pode haver um aumento do risco de sofrer hemorragias. O alho também pode ser usado como pesticida natural, sendo comum o uso de extratos ou macerados de alho para combater algumas pragas em hortas e pequenas plantações. O clima. O alho pode ser cultivado em diversas regiões climáticas, havendo diversos cultivares adequados e diferentes regiões. No entanto, regiões quentes e chuvosas não são adequadas para o plantio, pois é necessário que haja um período de frio no início ou na metade do ciclo de cultivos, com temperaturas entre 0 a 15 graus, para estimular a formação do bulbo, bulbo, a cabeça do alho. As plantas geralmente não formam os bulbo se a temperatura permanecer acima de 25 graus. O ideal são temperaturas amenas. Enquanto as plantas crescem, com o período de baixas temperaturas no estágio em que os bulbo devem começar a se formar, seguido de meses mais quentes na época de maturação das cabeças. Vamos falar da luminosidade agora. Um cuidado necessário para ter sucesso a plantar alho é escolher cultivar adaptados ao fotoperíodo de sua região, ou seja, ao tempo de horas de luz, ao nascer, ao pôr do sol, existem muitos cultivares adaptados a diferentes fotoperíodos e condições climáticas. Assim, procure se informar acerca dos melhores cultivares para o plantio em sua região. O alho precisa receber luz solar, direta pelo menos por algumas horas do dia e depende muito da estação climática que se encontra. O alho não é muito exigente quanto ao solo, podendo ser plantado em solos menos férteis, com menor disponibilidade de nitrogênio. O ideal é um solo leve, bem drenado e rico em matéria orgânica. O pH do solo pode ser de 5,5 a 8,3. O pH ideal é de 6,2 a 7. O plantio em camalhões é recomendado se o cultivo será feito em solos argilosos pesados. Irrigação. O alho deve ser irrigado com frequência para que o solo seja mantido sempre úmido, durante a fase inicial de crescimento da planta. Diminua a frequência das irrigações quando o bubos estiverem crescendo. Cerca de 10 a 20 dias antes da colheita, suspenda a irrigação. Vamos falar agora sobre o plantio do alho. O alho pode ser cultivado a partir de sementes, mas é muito mais comum plantar os dentes do alho ou deixar germinado mesmo no copo de água, como nós fizemos, que acelera a germinação da raiz. Em plantações comerciais, é recomendado separar os dentes por tamanho, pois o plantio de dentes de mesmo tamanho tende a produzir plantações mais uniformes. Em pequenas plantações domésticas, isso é menos importante. Dentes muito finos, danificados ou com sinais de apodrecimento devem ser descartados. Plante cada dente no local definitivo, a uma profundidade de 3 a 5 centímetros, se você plantar diretamente na terra. Vai demorar um pouquinho mais. Pode chegar a ser 8 centímetros ou mais em regiões de inverno rigoroso. Os dentes também podem ser plantados em bandejos, sementeiras, floreiras, sendo transplantados após brotarem. É muito importante plantar os dentes na posição correta. Com a parte mais fina do dente voltada para cima. O espaçamento pode ser de 25 a 30 centímetros entre as linhas de plantio, a 10 centímetros entre as plantas. Em pequenas plantações sem linhas de plantio, o espaçamento pode ser de 15 a 18 centímetros entre as plantas. Espaçamentos maiores que estes propiciam, que as plantas gerem cabeças maiores, mas a produtividade por área diminui. O alho também pode ser cultivado facilmente em vasos e jardineiras. Geralmente o plantio é realizado no outono. Em regiões mais frias pode ser plantado no fim do verão, no começo do outono ou no início da primavera. Em regiões com inverno ameno, o plantio pode ser feito no outono ou no inverno. Normalmente as melhores cabeças são colhidas de plantas que foram plantadas durante o outono. Para cultivo em regiões mais quentes, os dentes podem ser armazenados sob refrigeração de 0 a 10 graus, por um ou dois meses antes do plantio ser realizado. O período adequado de refrigeração varia com o cultivar, ou seja, é nessa situação que você pode colocar a germinação do copo com água na geladeira, lá no último espaçamento, até que a sua raiz comece a surgir. No plantio é importante retirar plantas invasoras que podem competir com o alho por nutrientes e recursos, pelo menos durante os três primeiros meses de cultivo. Não plante alho em locais onde houve cultivo de alho ou cebola recentemente, pois cultivar seguidamente ao mesmo local aumenta muito o surgimento de doenças na plantação. A colheita do alho A colheita do alho ocorre de 16 a 36 semanas após o plantio, dependendo do cultivar utilizado, da região onde o plantio é realizado, da época do ano e etc. As cabeças de alho estão prontas para a colheita quando as folhas mais velhas começam a amarelar e secar. Arranque a planta inteira, sem destacar as folhas, preferencialmente em dias secos e ensolarados. A cura é o processo em que o alho perde o excesso de água. Consiste em deixar os bulbos secando ao sol por alguns dias. Após este período, quando as folhas e a camada externa dos bulbos estiverem completamente secas, os bulbos podem ser armazenados em locais frescos e secos, em tranças amarradas, em varaz de madeira ou bambu ou em bandejas. É importante para a conservação das cabeças de alho, mantê-las em ambiente seco e com boa ventilação. As cabeças de alho podem ser armazenadas por até quase um ano, dependendo do cultivar e das condições de armazenagem. Dentes soltos e cabeças danificadas não duram muito tempo. Nesse caso, você pode usá-lo como fertilizante para as suas plantas. Grande abraço, beijo no coração de todos, deixe seu like, seu gostei, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e sucesso para todos. Beijo no coração e tchau! 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 Tchau!